Vamos deixar bem claro que a maioria das infecções de garganta evolui bem quando tratados ali direitinho. Mas a garganta inflamada, a gente sabe que é uma preocupação constante de quem tem filho pequeno. Então a gente convidou aqui para o nosso estúdio o pediatra Vinícius Fagundes. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. E a Marcilene Pontes, que é a mãe da Vitória, já já vai falar para a gente como é que é essa rotina em casa, né? Que eu sei que a filhinha sofre muito com dor de garganta. Mas antes, doutor, é comum e por que é tão comum ver criança tendo infecção na garganta? As infecções de garganta, as faringites, primeiro, a grande maioria das suas causas são causadas por vírus, né? E o vírus tem uma disseminação na época do Covid, assim, intensa, até mesmo entre as crianças. Por que as crianças ficam mais doentes? Por causa de quê? Primeiro, o sistema imunológico delas ainda está em crescimento ainda, né? Está se adaptando às bactérias, aos vírus que elas têm contato. E outra é que elas são muito curiosas, elas mexem em tudo, elas brincam muito, elas abraçam as outras, beijam as outras. Então, há uma circulação, uma contaminação de vírus entre elas, mais ou menos nessa faixa etária aí, crianças um pouco menores, entendeu? Perfeito. Eu me lembro que, quando eu era criança, era uma semana sim, uma semana não, com dor de garganta. Se eu chupasse um picolé, tomasse um sorvete, então era batata. E é mais ou menos por aí também com a Vitória, Marcelene. Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde. Então, a Vitória, né? Ela tem, constantemente, ela está com faringite ou laringite. De vez em quando, ela está com a garganta inflamada. Por quê? A Vitória tem problema de adenoide, o que é um agravante, porque ela respira pela boca, né? Então, como ela respira muito pela boca, eu acho que o ar seco, né? Vai... Me ajuda aí, doutor. Então, vai agravando. Tanto é que a Vitória está fazendo uso de antibiótico. Nesse exato momento, ela está fazendo uso por conta da garganta. Começou com a garganta, que se agravou para uma sinusite, ou se foi a sinusite que agravou para uma garganta, alguma coisa aconteceu, uma coisa levou à outra. Mas, ela... Há dois meses, ela fez uso de antibiótico e voltou a fazer uso mais uma vez. E a preocupação da mãe não para, né? Não, né? Levei ela agora no otorrino e provavelmente ela vai ter que passar por uma cirurgia, para retirada tanto da adenoide quanto da amígdala, que também está meio alteradinha. Tudo isso contribui para essa infecção na Vivi. E aí, doutor, em que momento, a partir de qual ponto que a dor de garganta se torna preocupante? É, a maioria das infecções, como você bem disse no início, são virais, elas são benignas, né? Assim, a grande maior parte pode dar uma febre baixa, começar uma ingesta menor de alimentos. Mas existem fatores de risco, né? Como eu sempre falo, se for uma dor de garganta, uma febre baixa, vamos esperar 48 horas, talvez, se não apresentar fatores de risco, até você procurar um pronto atendimento, né? Um atendimento médico. Agora, uma febre de difícil controle, uma febre de 39 graus, céus, às vezes você não consegue controlar com a medicação habitual que você tem em casa, uma dor intensa na amígdala, com algo que você não consegue abrir a boca, não consegue ingerir água pelo risco de hidratação, um cansaço, uma prostração excessiva, manchas na pele. Isso é importante você procurar um precocemente atendimento médico. E aí, os pais que não procuram, às vezes, em aquele momento da automedicação, ficam usando o medicamento que a vizinha usou, então, que o médico recomendou pela última vez. Quais são os riscos, né? E, ao mesmo tempo, você vai postergando de levar a criança ao posto médico. Não, assim, eu já vi vários absurdos, né? Por exemplo, a predisolona em excesso para dor de garganta, que você já tem essa medicação em casa, a gente sabe dos efeitos colaterais pelo uso excessivo dessa medicação, e algumas, até mesmo, quando começa a dor de garganta, já começa o antibiótico que ela tem, que sobrou. Uma amoxilina que sobrou, uma azitromicina que sobrou, que está guardada na geladeira, às vezes, por dois meses. Isso é perigoso, porque, às vezes, a gente não tem o diagnóstico, às vezes, pode ser apenas viral. Você acaba contribuindo com os antibióticos precoces, com resistência bacteriana. Daqui a pouco, seu filho tem uma pneumonia, uma doença mais grave, já com certo grau de resistência, acaba tendo, às vezes, uma internação. A gente poderia ter evitado, se não tivesse esse comportamento de risco. Agora, quando a criança é pequenininha, vamos pensar ali, por volta de meses, um ano, dois anos, ela não sabe falar, ela não sabe expressar aonde que está doendo. Aí, a gente não sabe também o que está acontecendo, né? Só vê, de repente, a febre subindo. E aí? Então, nesses casos, se a criança é menor, realmente, as crianças não falam, o pai vai observar sinais de alarme. Por exemplo, o bebê que está no seio materno, ele vai começar a recusar o seio materno. Ele não aguenta engolir? Isso, às vezes, e outra coisa, se ele vai começar a ficar desatado, a mãe vai perceber que, depois das mamadas, por exemplo, ele vai começar, ele urina, às vezes, várias vezes, a fraldinha cheia, vai perceber que, gente, eu não percebi que, durante o dia, meu filho não urinou, ele está muito quietinho, ou está muito prostrado, ou até mesmo, está muito quentinho, eu vou olhar aqui a febre agora, deu 39 graus, e aí, leva para o atendimento, que aí o pediatra avalia a criança, a gente olha sistema por sistema e vê se tem alguma alteração para poder fazer o diagnóstico. Era assim com a Vivi desde pequena, desde bebezinha? Sim, sim, a Vivi desde novinha, até porque a Vitória, um dos sintomas que eu noto, toda vez que a garganta dela começa a ficar irritada, ela começa a fazer vômito de tudo que ela come. Ela comeu, bebeu água, ela faz vômito, né? Como se estivesse incomodando alguma coisa. E, ou dor, eu creio que ela sente muito odor, né? Deve ser inflamação, alguma coisa assim. Então, ela começa a fazer vômito com tudo. A gente conversando hoje com uma outra mãe também aqui da nossa redação, ela falou isso, que às vezes percebe um odor vindo da boca do neném. As faringites bacterianas, elas costumam dar uma prostração maior, uma febre mais intensa, pode dar vômito, você entendeu? E esses sintomas acabam sendo um pouquinho mais graves do que as faringites virais. É uma febre mais passada, uma dor mais leve ali na ocasião. Aí pode ser o caso dessas faringites, por isso que usa tanto antibiótico, né? E essas bactérias, por exemplo, o streptococco, ele adora a amígdala. Então, ele já chega ali na nossa boca, ele já procura a amígdala. Por isso que tem criança que tem muita infecção, entra em contato, chega o streptococco, ele vai logo a amígdala, infecta. Por isso que algumas crianças, porque de tanto da infecção, tem indicação da retirada desse órgão. Já que você tocou nesse ponto aí de casos recorrentes, a gente vai ver o relato agora de uma outra mãe, ó, que sofreu muito, tá? Com a dor de garganta da filha. A Kay de Lozor. Ela mandou um vídeo pra gente contando, né? Relatando aí. Vamos ver. Eu tenho uma dúvida. O que pode estar relacionado a dor de garganta em crianças? Eu tenho uma filha de 9 anos, mas vira e mexe, na parte da infância dela, assim, quando ela era menorzinha, ela sofria muito com dores na garganta. Quando o resfriado vinha, ele já vinha seguido de uma febre alta. E eu logo notava que a garganta dela inflamava, vinha aquelas plaquinhas brancas, sabe? E aí a gente não chegou a investigar nem a diagnosticar, porque graças a Deus cessou. Mas ela sofreu muito com dores de garganta. E eu gostaria de saber o que pode estar relacionado com isso. E aí, doutor? Principalmente no caso desse, né? Que se torna recorrente. São infecções virais ou bacterianas. Lembrar, assim, tem muito pai que acha isso, né? A amígdala tá cheia de pus, tá cheia de equestudado por lento, é uma infecção bacteriana. E nem sempre isso é verdade. A gente tem que unir os sintomas pra poder fazer o diagnóstico e tratamento correto. Mas realmente, tem crianças que têm mais infecções. Não dá pra poder saber muito bem a causa ali. A gente sabe que o estépido tem essa predileção por esse órgão linfóide. E se, de repente, essa criança tiver muitas infecções, uso antibiótico recorrente, esse órgão um pouco mais aumentado, amígdala aumentado, às vezes tem associação com outras coisas, como a hipertrofia de adenóide, igual da filha dela, a gente indica a cirurgia, vai pro especialista otorrino, ele faz essa avaliação mais criteriosa. Tem uma idade mínima, doutor, pra fazer essa cirurgia? Depende muito dos sintomas. Existe uma média, assim, que em aproximadamente 5 anos, a depender, já começa as indicações cirúrgicas. Tem até um comentário aqui da Maricida Borges, ela falou que teve tantas infecções de garganta e teve que operar, que ela vivia a custo de bezetacil. A Luciana falou, qual é o nome desse médico? Doutor Vinícius Fagundes, viu? Pode anotar aí. Então, dependendo, tem gente que até mesmo tem que fazer essa cirurgia na fase adulta. Não, eu tô te falando que eu sou um exemplo, né? E você é um exemplo, né? Há 15 dias atrás, eu retirei a amígdala, né? Aqui em Vitória, né? Porque, realmente, assim, durante a minha residência, eu tive muitas infecções de garganta recorrentes, com vários dos antibióticos, né? Só que aí veio a pandemia, depois eu parei de ficar doente. Eu falei assim, acho que eu me curei, tá tudo certo. Só que quando a pandemia foi passando, eu voltei mais às atividades, fiquei mais dentro do hospital, comecei a receber mais crianças doentes, voltou de novo. Voltaram as infecções de garganta recorrente, só esse ano foram quatro vezes, entendeu? Eu falei assim, não, agora não tem jeito, fui lá, agendei a cirurgia e foi um sucesso. Agora é aquilo, né? Tem as complicações cirúrgicas. Se você faz a cirurgia na minha idade, como eu fiz, a dor é bem maior do pós-operatório, né? Então, se eu como pediatra, eu já percebo, o torrino já percebe que essa infecância já tem indicação, é melhor que se faça essa cirurgia durante a infância, porque o pós-operatório é infinitamente melhor. E existe, doutor, pra gente finalizar, uma quantidade de infecções por ano que isso acende um alerta? Depende muito de qual tipo de infecção de garganta que você está tendo. É só virais? Ou eu preciso usar muito antibiótico? Eu tenho esse órgão muito aumentado, que atrapalha, por exemplo, a criança dormir, ela ronca à noite? Então, são muitos fatores pra poder falar. Mas se você tiver quatro infecções bacterianas, cinco infecções bacterianas, cinco antibióticos por ano, já seria um sinal de alerta pra gente poder pensar na cirurgia, talvez. Perfeito, doutor. Doutor Vinícius Fagundes, falei mais uma vez, anota aí o nome dele, obrigado. Me expediado no Instagram.